Então, pessoal, a gente vai introduzir agora o conteúdo de função polinomial do primeiro grau ou função afim, tá? Ela é chamada por esses dois nomes, tanto função polinomial como a função afim do primeiro grau. Se vocês estão estudando esse conteúdo, a gente precisa dar uma pincelada, precisa melhorar um pouquinho mais o conhecimento de vocês, certo? E a primeira coisa é entender a função, tá? A gente não consegue resolver uma função se não conseguir entender ela. Começando pela definição. A função de primeiro grau é uma norma matemática que relaciona as variáveis de uma equação, ou seja, a dependência de um elemento em relação a outro. Gente, função é isso, tá? Por isso que chama função, porque o valor dado a x ou a y vai determinar o outro. Por exemplo, cada valor que eu determinar para x vai determinar o valor do meu y. E é para isso que serve a função, para determinar essa relação de uma variável ou outra em relação a outro número. E a função, pessoal, é determinada por essa fórmula. Esse é o jeito que ela sempre vai ser. Primeira, y que é igual a x mais b ou função de x que é igual a x mais b. Tanto usando o y como usando o f de x é a mesma coisa, gente. O f de x é o y e o y é o f de x. São coisas equivalentes. Às vezes usa esse, às vezes usa esse. Mas saibam que é que representa a mesma coisa, certo? E na função, o a, pessoal, ele é chamado de coeficiente de x, tá? E o a, ele é o número que vai estar aqui grudadinho com o x, vai estar aqui multiplicando com o x. E o b, ele é chamado de constante, tá? Então, se eu perguntar qual é o coeficiente de x, é o a, esse valor que vai estar junto com o x, e o b vai ser a nossa constante. É importante vocês saberem a nomenclatura, saber o nome de cada elemento, principalmente para resolver questões, tá? Às vezes exige que a gente tenha um conhecimento um pouquinho maior. Exemplos. Nessa função de x aqui, pessoal, função de x que é igual a 5x menos 3. Qual vai ser o valor do a e qual vai ser o valor do b? Vamos lá, a gente sabe que o a é o valor que vai ficar junto com o x. Então, nesse caso, vai ser o 5. O a vai ser 5 e o b vai ser menos 3, certo? Próximo exemplo. Função de x que é igual a menos 2x menos 7. O número que está com o x é o nosso coeficiente de x. Então, o nosso coeficiente de x, que é o a, vai ser menos 2, e a nossa constante b vai ser menos 7. Não tem segredo para identificar, pessoal, é simples assim mesmo. E essa última aqui, função de x que é igual a 11x. Nesse exemplo aqui, eu só tenho um valor, eu só tenho o coeficiente de x que é o valor de a, que está junto com o x. E eu não tenho o valor de b, eu não tenho uma constante. Isso significa que a constante vai ser zero. O a vai ser 11 e o b vai ser zero. Função crescente e decrescente. A função vai ser crescente quando o a dela, o coeficiente a, for maior do que zero, quando for positivo, certo? E ela vai ser decrescente quando o a for menor que zero, quando ele for negativo. Então, se eu analisar esses exemplos aqui, essa primeira função vai ser crescente ou decrescente? Eu vou analisar o valor do a, certo? Se o a é positivo, ela é crescente. Então, essa primeira é crescente, essa segunda é decrescente, porque o meu a é negativo. E essa terceira também é crescente. Então, sempre que ela for fazer análise de gráfico de função, lembra que se o a for maior do que zero, ela é crescente. a menor do que zero, ela é decrescente. Agora, o que é raiz de uma função de primeiro grau? Cai muito em exercício, muito em exercício e muito em prova. E, às vezes, você fica, meu Deus, o que é isso? Raiz de função de primeiro grau, não sei o que é isso. Não tem segredo, pessoal, não tem segredo. É uma coisa muito simples de entender e eu espero que vocês compreendam. Vamos entender o que é isso aqui. Para determinar uma raiz, não importa o grau dela, não. E todo número que ela se substituir na equação no lugar do x vai ter a capacidade de zerar a sentença. Resumindo, eu tenho que colocar o meu y igual a zero. Exemplo, tá? Basta você igualar a equação a zero. Para igualar a equação a zero, eu tenho que colocar o meu y aqui igual a zero, tá? Sempre que pedir para achar a raiz, coloca a função igual a zero, o y igual a zero. Então, se eu vou colocar igual a zero, eu vou substituir o meu y aqui por zero, certo? Vai ficar 10x mais 5. Como vocês sabem, em equação, sempre que resolve a equação, termos com letra ficam no primeiro membro, termos com número no segundo membro. Então, esse 10x eu vou passar para cá. Como ele é positivo, ele passa negativo. menos 10x, o 5 fica da mesma forma porque eu não mexi com ele. E vocês sabem também que a minha variável nunca pode ficar negativa, tá? Não existe variável negativa. E para resolver esse problema, a gente multiplica ela por menos 1, tá? Então, a gente multiplica toda a equação por menos 1, que não vai alterar o resultado, mas vai alterar o sinal. Então, menos com menos vai ficar mais e mais com menos, menos. Traduzindo, fica esse aqui. 10x que é igual a menos 5. O que a gente faz agora? Isola o x, certo? E passa o 10 dividindo pelo 5, certo? Para reduzir essa equação, gente, a gente tem que simplificar ela, para deixar ela menor, tá? Como é que simplifica? A gente divide em cima e embaixo, tá? Por o mesmo valor, para que ela não mude, ela vai ser a fração equivalente, não mude e fique menor, tá? Então, o que a gente vai fazer? Como os dois números eu sei que são divisíveis por 5, eu vou dividir por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1 e 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, x igual a menos 1 sobre 2. Isso aqui significa que quando o meu y for 0, o meu x vai ser menos 1 sobre 2. Traduzindo isso aqui em gráfico, ficaria mais ou menos assim. Por que o meu ponto está marcado no menos 0,5? Porque, como vocês sabem, pessoal, 1 dividido por 2 é 0,5. Como é negativo, menos 0,5. Então, aqui na minha reta x, que é a minha reta abscissa que fica na horizontal, é onde eu vou marcar o meu ponto, certo? E criar a minha reta da função de primeiro grau. Mais um exemplo aqui, rapidinho. y que é igual a menos 2x mais 10. Se eu quero achar a raiz da equação, o que a gente faz? Coloco y valendo 0, tá? O 2x, que é a letra, passa para o primeiro membro. Como ele é negativo, ele vai passar positivo, certo? Então, vai ficar 2x que é igual a 10. Agora, a gente isola o x e passa o 2 dividido pelo 10. Vai ficar x que é igual a 5. Traduzindo isso aqui no gráfico, quer dizer que, quando o y for 0, o x vai ser 5. Então, aqui na minha reta x, a gente vai traçar a nossa reta. Não tem segredo. Sempre que for achar a raiz, o pessoal lembra que é só igualar o x a 0. Substituir na equação o x por 0 e resolver como uma equação de primeiro grau normal. Tá bom?